Eu posso falar uma coisa, chat? Starbucks é overrated Fui pra São Paulo, pedi o milkshake no Starbucks e é um pedaço de bosta, aquilo ali Só é bom pra tirar foto e colocar no Instagram Eu comprei o Starbucks, achei uma merda, só que daí eu coloquei em cima da mesa Peguei no ângulo e coloquei com emoji de linguinha e emoji de café Ficou uma foto Tumblr linda, mas era horrível Na minha cidade nem tem esse, na minha também não Mas quando eu fui pro SP tinha lá Aí eu tive acesso É o flop Starbucks, só é bom pra postar no Instagram Não dá pra cantar não, pode sair, Doug Eu quero o farmáquia mesmo Mas dá pra matar ela aqui agora Ela vai fechar o seu E, provavelmente Tá bom Ah Yes Meu alma será avaliada E aí Música Música E, eu vou ler aqui. Acaba a mana por quê? Que azar. Eu, quando tiver namorado, vai ser assim ó, he gave it to me every day, every day. Amo. Você é brocha? Fico chocado com essa Wlanas, ela só quer me difamar toda live, né mano, passa mal. A inveja dessa criatura. Juro. Wlanas, eu sei que tu quer ser eu, doga. Tu jamais será eu, aceite. Vixe. Vixe. Louca. Vocês viram que eu peguei o negócio de ficar grande, eu fiquei muito grande, porque eu sou um nasa, soltado. Vixe. 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 Eu quero pegar o escorpião horrível, eu estaco ele. Faltou só o ult da Lulu, faltou o ult da Lulu, a Esterac, o Amaranto, o Viego, o Viego matar. Algum campeão inimigo que deixa grande também, sei lá. E entrar em mim, sei lá. bear, eu não sei lá. Não sei. Vixe, não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Pode ser o maior erro fazer isso, Alessandra, não acha? Não, porque vai chegar uma Riven, eu tenho medo da Riven, então, tchau. Ou uma Leona, ou uma Leona e uma Riven. É um prazer ele está cá, Riven, volte sempre. E aí E aí E aí Como o time está colapsando e perdendo FF? Meu Deus! Tá com o meu Slow lá. Tá, pegou aquilo assim, cara. Boa. Deixa eu ir bot ali. Deixa que eu vou bot, amigo. Deixa eu botar ela. Pelo lado. Não sei. Desculpa. Já. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se inscreva no canal. 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 Bizarro. E aí E aí E aí Boa. Boa. É bom fazer isso aqui logo, hein? Eu não queria lutar não, mano. Açaí é uma maravilha do mundo. Boa. 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 Aí sim. Caramba, eu terminei o jogo quanto? Barra quanto? Deixa eu ver. 9 barra 0 barra 11. Caramba. 43k de dano. 30k de tanque. Valeu, 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 valeu. 30k de dano.